Olá pessoal, vou gravar esse vídeo para falar sobre a questão de redução de área de milho e safrinha nessa safra 2023. Rodando algumas áreas no nível de Brasil, a gente percebe um atraso muito significativo, um alongamento no ciclo dos materiais de soja em função das condições de frio que a gente teve em setembro e outubro. Se a gente pegava a Sudeste do Paraná, por exemplo, ano passado, soja de grupo de maturação 5.1, 1.2, 20 de setembro, nessa época eu já tinha milho germinado no solo e a gente está lá com os materiais que ainda nem dessecado foram. Então a gente percebe, isso é geral, essa área por exemplo aqui era uma área que no ano normal, como ano passado não nem foi normal, porque antecipou em 20 dias pela seca, esse ano alongou 30 dias. Então essa aqui ainda está em uma janela boa, está em conta de dissecação, comecinho de fevereiro vai milho. Mas tem muitas áreas que a soja esse ano vai alongar em 25 dias, 28 dias. E aí a colheita vai ser lá no final do mês de fevereiro. E aí em função disso o produtor nem sabe efetivamente ainda se muitos vão ou não vão fazer milho e safrinha. Então a gente tem uma certeza que vai ter redução de área, em função de que naturalmente o risco produtivo no tarde é muito alto. A gente fala aqui, se plantar milho e safrinha 25 de fevereiro e der uma geada 25 de maio, 90 dias depois, esse material aí vai estar em R3, R4 e se der uma geada eu tenho quase 100% de perda produtiva. Perfeito? Então olha o risco que a gente está correndo. Aí eu pedi assim, ah, mas existe opção de manejo, então alternativa de renda? A gente tem observado cada vez mais as opções de culturas de menor investimento e menor risco para essa janela. Um exemplo, por exemplo, a gente tem ao lado aqui, os milhetos graníferos como uma excelente opção de cultivo aí nessa janela mais tardia um pouco. Então a pressão de cigarrinho é muito grande, né? E a gente vai tirando o pé e vai buscando alternativa. Hoje tem mercado, hoje tem comprador, entra na ração animal, entra para consumo humano. Essa área aqui está com 75 dias, não é uma área referência, pegou muita seca. Então isso aqui deve estar aí com o potencial de produção aí dos 600, 700 quilos. Mas a gente ainda tem condições aí de passar a barreira dos mil quilos, 1200, até 1500 quilos, né? Se pegar uma condição de chuva boa, numa cultura que não tem problema de hospedar a cigarrinha, né? Que recicla nutrientes, que reduz o fator de reprodução muito baixo para nematóide. Então a gente tem estabilidade produtiva e segurança do nosso negócio quando a gente começa a migrar, por exemplo, né? Sair de um milho nesse final de fevereiro, segunda quinzena para frente, com certeza os milhetos graníferos vão ganhar cada vez mais mercado. Perfeito, gente? Então você vai falar, não disse quanto de área vai ser reduzido, porque a gente não tem clareza, né? Por exemplo, o Paraguai planta mais de um milhão de hectares de milho safrinha, né? O preço está bom, é motivacional fazer, né? A gente pegar Brasil, por exemplo, cenário mercado. O Brasil vai exportar mais de 50 milhões de toneladas em 2023. Só janeiro, nas duas primeiras semanas de janeiro, exportou mais de 3 milhões de toneladas. Eu rodo lá na região da 163, né? Aquele eixo lá, Lucas, Sorriso, Sinop, cada vez um número maior de usinas de etanol. Em Paraguai é a mesma coisa. A gente vê novos investimentos, né? Da indústria de produção de proteína animal. Então, assim, preço não é o problema. A gente entende que vai ter um preço atrativo aí, né? Acima das 200 dólares a tonelada de milho. O problema é risco produtivo, porque o ambiente, quanto mais eu atraso a semeadura, o ambiente vai ficando mais desafiador. Então, eu acho que nesse cenário que a gente está, o milheto granífero precisa ser cada vez mais estudado, mais avaliado para ocupar esse nicho de mercado. Beleza, galera? Se você concorda, discorda, tem algum comentário, deixa aí na sequência e a gente segue discutindo manejo. Um abraço a todos. Valeu!